Se o Kim Kataguiri não passar dos dois dígitos, a tendência do partido é acompanhar a preferência do vereador Milton Leite, que controla o diretório municipal e apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ou seja, se ele não andar nas pesquisas, o Kim Kataguiri, o partido vai para o apoio de Ricardo Nunes. Ele conta com o apoio dos diretórios estadual e municipal para viabilizar o nome dele na convenção do partido em abril. Os apoiadores do deputado dizem que mesmo que ele perca a eleição, a candidatura dele ajudaria a dar viabilidade e identidade ao partido e também angariar forças ou mais forças para o apoio no segundo turno. Cacifes do União Brasil, que foram ouvidos pela CNN, discordam, dizem que o deputado é um, abro aspas, estranho no ninho por vir do MBL, do movimento que surgiu lá em 2013, que pode atrapalhar as alianças para eleger mais vereadores. O cenário muda, no entanto, se Kim conseguir decolar nas pesquisas eleitorais e ganhar fôlego para chegar com os dois dígitos na disputa.